A primeira coisa que você precisa é de uma planta de qualidade, olha para você ver Somente folhas, está vendo? Perfeito O cheiro está perfeito, a coloração está perfeita, essa é uma planta que foi seca na sombra E se você não tem plantas e quiser comprar uma planta de qualidade, conversa com a Narissa no WhatsApp Que aparece na tela do seu vídeo Depois de você ter escolhido a planta que você quer, uma planta de qualidade Você vai precisar de álcool de cereais, olha aqui, álcool de cereais 70 E você vai precisar de um pote de vidro também, olha Um pote de vidro, já coloquei a etiqueta aqui, a data Então eu já coloquei o rubim aqui dentro também, está certo? E esse pote de vidro vai ficar tampado assim Mas primeiro você coloca a etiqueta e a data, sabe por quê? Porque essa planta aqui nós vamos deixar 10 dias no álcool de cereais 70 Para que o álcool de cereais e a água faça a extração dos ativos da planta, tá? E se você, como eu, compra um álcool de cereais assim, olha Eu comprei um álcool de cereais 96 E como é que eu vou fazer o álcool 96 se tornar 70? É muito simples Você vai acrescentar numa vasilha 740 ml de álcool, álcool 96 E 260 ml de água mineral, aí você vai ter um litro de álcool 70 O que nós vamos fazer então agora? Nós vamos pegar esse álcool de cereais 70 E vamos cobrir a planta que nós colocamos no nosso pote de vidro Outra coisa que você deve prestar atenção É que todos os utensílios que você vai utilizar A mesa, todo lugar, tem que ser bem higienizado, tá? Faça uma higiene perfeita para que não tenha risco de contaminação Então todas as vasilhas esterilizadas, higienizadas corretamente Nós vamos utilizar o álcool de cereais 70 E vamos utilizar uma planta de qualidade Um pote de vidro esterilizado certinho Com o nome e a data Para que a gente não esqueça E deixe nem menos dia e nem muitos dias também 10 dias, tá? Se nós colocamos no dia 17 No dia 27 nós vamos filtrar essa tintura aqui Então o que eu vou fazer agora? Eu vou despejar até cobrir a planta com álcool de cereais Farei isso agora Vamos cobrir a planta totalmente Aí, ó Tá indo, tá cobrindo Faltou um pouquinho Isso, completamente coberto a planta Agora o que eu vou fazer? Eu vou tampar esse vidro Eu vou colocar uma sacolinha escura nele E vou deixar no armário escuro por 10 dias E depois nós vamos filtrar esse álcool de cereais E eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso Eu vou tampar o vidro e vou colocar no armário primeiro Já mostro para vocês Olha aí, ó Tá tampado Tá com o álcool de cereais 70 e o rubim Então você pode Coloca a planta Você a carga bem Acomoda o máximo de planta que você conseguir no teu vidro Aí depois você cobre Ele com o álcool de cereais Como é uma planta que é folha Nós vamos deixar 10 dias Num lugar escuro Num armário Não precisa ser na geladeira Num armário Num lugar bem quietinho escuro E se você puder Coloca uma sacolinha Que ajuda realmente a não pegar nenhuma claridade 10 dias Tá bom? Vamos fazer isso E depois de 10 dias Nós vamos filtrar essa planta E eu vou mostrar para vocês Como é que a gente faz isso agora Passados 10 dias Nós vamos fazer o que? Nós vamos pegar essa tintura que está aqui Vamos despejar nessa peneira E a peneira E a peneira vai reter a parte mais grossa Depois que passar na peneira Vai cair nesse filtro aqui Esse aqui é um filtro de café comum Simples Ele vai filtrar e vai cair em um depósito Que você escolhe a vasilha que você vai querer utilizar A tintura que cair aqui Vai cair uma tintura filtrada O que você vai fazer? Você vai pegar a tintura que você filtrou E coloca uma garrafa de vidro Você pode utilizar uma garrafa como essa aqui Que é uma garrafa de vinho De cachaça De azeite Tem que ser uma garrafa âmbar Uma garrafa escura Você vai colocar o nome da planta E a data Sabe por que é bom colocar a data? Porque nós vamos dar a validade de um ano Para essa tintura, tá? Você vai olhar Passou um ano E você não utilizou toda ela Você descarta e faz outra Tá bom? E você vai colocar na garrafa de vidro escura Sua tintura Uma garrafa também bem limpa Esterilizada Tudo certinho, né? E você vai guardar no seu armário No armário No lugar escuro Quietinho Deixar ela lá Junto com as suas tinturas Quando você tiver necessidade De fazer um tratamento E você tem a tintura Você vai pegar a tintura Que está nessa garrafa aqui E você vai colocar num conta-gotas Assim, ó Um conta-gotas Pode ser um de plástico Como esse aqui Mas ele tem que ser branco-leite Ele não pode ser transparente, tá? Para que a luz não ultrapasse Então é bom Um vidro escuro, né? E se você puder adquirir um de vidro Melhor ainda, tá? Mas esse daqui também nós temos utilizado E o resultado tem sido maravilhoso Ele é mais barato E ele é mais fácil para carregar Você pode levar para a viagem Você pode levar para o trabalho Para a escola Qualquer lugar Você vai pingar a tintura na água Vai pingar entre 20 e 40 gotas de tintura Na água E vai beber, né? 3, 4 vezes por dia E com certeza isso é maravilhoso Tá certo? É assim que você vai fazer o seu tratamento Se você quiser adquirir plantas com a gente É só você conversar com a Larissa No WhatsApp Que aparece na tela do seu vídeo Você também pode conhecer a nossa loja Clicando no link Que vai estar nos comentários Ou na descrição do vídeo Se você tem dificuldade Em encontrar álcool de cereais Como nós temos aqui na cidade Na cidadezinha bem pequena E é muito difícil conseguir o álcool de cereais Nós estamos comprando através da Shopee Né? E eu vou deixar o link também Vai estar o link na Shopee Na descrição do vídeo Se você quiser Comprar Álcool de cereais Capes Manipulados Nós temos indicado a farmácia de manipulação Na Shopee Onde nós temos comprado Plantas que nós não temos aqui E encapsulados Que nós não temos aqui Através da farmácia de manipulação Que nós temos muito mais confiança Tá bom? Se você não tem dificuldade Então vai ter um link na Shopee Se você quiser comprar plantas com a gente Ou se você quer que a gente faça tintura pra você Conversa com a Larissa no WhatsApp Que aparece na tela do seu vídeo E um mais Deus vos abençoe Deus vos ajude Ore a Deus por nós Que nós vamos orar a Deus por vocês também Todos os dias Use plantas medicinais Elas irão Te surpreender